Hidraucar Funcionamento do sistema duplo de comando Para o avanço da haste do hidráulico, coloque o cabo de força no avanço, mantendo a válvula do mesmo lado fechada e a válvula oposta aberta. Para o retorno da haste do hidráulico, coloque o cabo de força no lado do retorno, mantendo a válvula do mesmo lado fechada e a válvula oposta aberta. Proteja sempre a haste do pistão dos atritos e batidas. Mantenha sempre lubrificado, de preferência com vaselina, nunca com graxa. Não transporte o sistema duplo de comando pelo cabo ou pelas mangueiras. Como retirar o ar do sistema hidráulico Coloque o hidráulico com a haste para cima. Acione a bomba para o avanço, até que a haste chegue no final do seu percurso. Em seguida, inverta a posição. Acione a bomba para o retorno, até que a haste seja recolhida completamente. Desta forma, o ar que está alojado na câmara interna do hidráulico retorna para o reservatório de óleo, de onde deverá ser retirado. Esse procedimento é necessário a cada 15 dias. Atenção! Verifique o nível do óleo a cada 6 meses. Gabarito Universal Ao instalar o gabarito universal de 4 ou 5 furos, coloque os parafusos apropriados. No caso de suspensão com prisioneiro, substitua os parafusos por essas porcas, que também acompanham o gabarito que se aloja facilmente na furação. Esta é uma instalação para 4 furos. Para 5 furos, coloque um parafuso superior e dois inferiores. Agora, vamos instalar o hidráulico e a abraçadeira. Observe a abraçadeira, o hidráulico e o gabarito universal montados. O procedimento é o mesmo. Avançando o retorno do pistão, você corrige para positivo ou negativo. Instalação do gabarito GM especial Coloque as duas partes do gabarito na suspensão. Fixe com o parafuso. Não aperte muito por enquanto. Coloque o pistão no hidráulico. Em seguida, instale a abraçadeira. Coloque o parafuso de segurança. Corrija o ângulo do pistão com a abraçadeira. Em seguida, coloque o contrapino na abraçadeira. E aperte bem os parafusos. Principalmente o inferior. Acionando o hidráulico para a cambagem positiva, avance. Para negativa, retorne. Procedimento de montagem do gabarito multiuso na suspensão. Há necessidade de retirar o disco e a pinça de freio. Uma vez retirado o disco, para instalar o gabarito multiuso para positivo, basta retirar o parafuso superior da suspensão. Para alguns modelos, coloque duas buchas na parte interna do gabarito. Para outros, substitua uma das buchas pelo parafuso. Depois de colocar o gabarito na suspensão, é necessário apertar bem o parafuso. Para fazer a cambagem negativa, retire primeiro o parafuso inferior. Instale este modelo de parafuso com bucha. Sua colocação com relação ao gabarito fica nesta posição. Para instalar a abraçadeira, coloque ao redor da coluna da suspensão e aperte os parafusos até o final. A instalação do hidráulico também é muito simples. Coloque na abertura do gabarito e ligue com um contrapino na abraçadeira de sustentação. Observação. Verifique o ângulo entre o pistão hidráulico e a abraçadeira, para não forçar o gabarito demasiadamente. Obrigado. 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 Obrigado.